Hoje eu vou levar vocês junto comigo pra produzir uma livezinha. Hoje eu tô dirigindo a parte de fotografia da live da nossa igreja. Queria levar vocês pra dar uma olhadinha e acompanhar como é que vai ser. Porque hoje vai ser um negócio mais low budget e a gente tá fazendo do jeito que dá. Então acompanha com a gente. E aí, galera, a gente tá aqui de volta. Esse aqui vai ser um vídeo completamente sem roteiro. E esse foi o nosso espetáculo de Natal. Nessa parte eu tava um pouco mais envolvido realmente na parte de fotografia. Quem fez a parte de direção e produção foi o Rodrigo e a Stephanie. A primeira dica que eu quero dar aqui é pra você que tá produzindo alguma coisa, alguma live. Invista numa pré-produção. Invista em tempo pré-produzindo, faça uma visita técnica. Porque realmente a gente tem muitos problemas no dia que a gente não consegue prever. E foi o que aconteceu lá na nossa igreja. Como é uma igreja nova, aqui a gente acabou de comprar um prédio novo. Então foi uma das primeiras experiências com transmissão que a gente fez lá. Então realmente aparece muito problema de energia, de elétrica. E geralmente esses são os problemas maiores, esses são os problemas que mais dá dor de cabeça. E como dá pra ver a gente teve muito problema. Que a gente montou todo o nosso setup em cima de um andame. Porque era o que a gente tinha pra deixar a câmera mais elevada. E a gente teve que desmontar tudo de última hora. Porque a gente tava dando problema na elétrica e a gente tava usando andames. Então realmente invista, a gente tirou tempo e mesmo assim ainda deu problema no dia. Eu vou deixar aqui um pouco do setup que a gente usou. Foi algo realmente muito mão na massa, vamos dizer assim. A gente usou um setup inteiro de Sony. Eu gosto dessa Blackmagic, mas a gente usou um setup inteiro de Sony pra gente conseguir bater a qualidade, bater a imagem, bater a cor. Muito melhor, muito mais fácil, né? E também pra ficar um negócio mais custo-benefício por ser uma live de igreja. Pra você que tá querendo começar a investir agora na sua live de igreja. Realmente eu acho que a Sony é uma boa pedida pra quem tá querendo começar. Pela qualidade que ela entrega, se você começar, por exemplo, com uma Sony A6300, você consegue algumas usadas no mercado ainda. Ela saiu de linha, né? Mas a gente ainda consegue algumas usadas por um custo-benefício muito bom. E você consegue tirar uma qualidade incrível com o 4K que ela entrega. Então a gente, nosso setup tava baseado em duas A6300, uma A6000 e uma A7S2. A disposição que a gente tomou a decisão na pré-produção, pela questão do espaço e pro look que a gente queria entregar. Como era um teatro, a gente precisava de ter mais ângulos abertos. Então a gente deixou uma câmera no tripé atrás com ângulo super aberto pra sempre. Essa era a nossa câmera coringa. Sempre que desse pau em alguma outra câmera, a gente cortava pra aquela câmera e ela mostrava o palco inteiro. A câmera agora principal era a câmera que a gente colocou elevada no Dane. Essa câmera a gente colocou uma A6300 com uma A8105 em cima dela. Um zoom, porque essa também era uma câmera coringa. Essa seria a nossa câmera principal. A gente iria fazer planos médios e planos abertos e também precisasse fechadinho caso desse pau em alguma outra. E na maior parte do tempo foi ela que ficou vivo. Então realmente a gente precisava de ter um operador de câmera firmeza em cima dela. Essa câmera a gente cabiu ela com SDI. A outra a gente cabiu com HDMI normal mesmo. Direto na A810 mini. Isso é muito importante também. Tem uma A810 mini pra você poder fazer esse corte. Pra você poder ver o que tá acontecendo em todas as câmeras. É muito melhor do que um setup com aqueles adaptadores da China. Sabe? Aquelas placas HDMI da China. Elas são incríveis. Porém você tem aquela limitaçãozinha de quando você quer usar mais câmeras e você não consegue. Então se você tá começando e você quer começar com menos câmeras. Realmente investe nessas plaquinhas. Elas são incríveis. Elas matam a pau. Agora se você tá querendo fazer uma coisinha um pouquinho mais. Sabe? Ter uma pegada com mais câmeras. Então realmente a A810 mini pelo custo-benefício ela vale muito a pena. Você coloca o HDMI direto nelas. Ou então a gente tá usando agora esse sistema de SDI. Porque a gente tá preferindo ter mais cabo. E o SDI por ser um cabo que aguenta mais. Aí a gente usa os conversores da Blackmagic pra A810 mini. E lá na frente a gente tava usando mais duas câmeras. Que daí são as câmeras mais criativas. Uma das câmeras a gente cabiu. Não me julguem. A gente cabiu um gimbal. Esse gimbal ele ficou cabeado porque a gente não tinha budget pra colocar dois transmissores. Então uma das câmeras ficou com um transmissor. E ela ficou solta andando por lá. Fazendo público, fazendo palco, fazendo todas as reações. E a outra câmera ficou no gimbal cabeado. Nesse cabeado a gente passava mais um SDI. Daí nesse gimbal a gente conseguia fazer uns takes mais caminhando. Mostrando as costas do público. Passando, fazendo take de traveling na frente do palco. Então tudo isso que a gente faz, a gente faz na pré-produção. Um aplicativo muito bom que eu vou colocar aqui na tela. Não me lembro o nome dele de cabeça agora. Mas é um aplicativo que eu tenho usado muito. Nele você consegue desenhar o mapa da sua cena. Onde vai ficar cada coisa. Onde vai ficar cada cabo. Ele é muito importante pra sua pré-produção. Então a dica é, você vai anteriormente, faz a sua visita técnica. Já vai desenhando nesse mapa. Onde vai ficar cada câmera. Onde fica cada parede que você precisa saber. Onde fica cada cantinho do palco. E dentro dele você consegue tirar fotos. Como se fosse a milimetragem da sua lente. Por exemplo, aqui eu vou querer colocar mais 50mm. Então dentro desse aplicativo você vai tirar essa foto. E você consegue dar um zoomzinho. E aí você vai conseguindo ver a milimetragem da sua lente. E aí você já consegue simular. E já tem um mapa de como vai ficar mais ou menos o ângulo. E o seu enquadramento. Então essa é uma dica muito boa pra você que vai fazer a sua visita técnica. E novamente, reforça. Façam a sua visita técnica. Saiba onde você vai estar gravando. Você precisa conhecer cada cantinho do lugar. Pra evitar todo tipo de problema. E também já aproveita pra olhar toda a parte da elétrica. Que essa é a parte que vai dar dor de cabeça. Agora, aqui a gente tá falando de uma live. Que é baixo custo-benefício. Mas ainda assim, não é tão custo-benefício assim. Porque essas câmeras são muito caras. Pra quem tá começando. Se você é uma igreja que tá começando agora. Realmente vai ficar um pouco acima do seu orçamento. Eu sei. A gente começou devagarinho também. A gente começou comprando poucas câmeras. E as duas das câmeras ali que estavam eram emprestadas. Então a gente vai começando devagarinho mesmo. Vai adquirindo. Pra você que tá começando agora com a sua igreja. Eu recomendo você realmente usar uma plaquinha daquelas de captura da China. Colocar direto no seu computador. E começar com uma Canon. As Canon, por mais que o custo de todo o mercado agora esteja subindo muito. As Canon ainda conseguem entregar uma qualidade incrível pra live. A própria SL3 agora é uma ótima pedida pra quem tá começando nesse mundo das lives. Então você coloca uma. Depois você coloca outra. Sabe? Você faz esses esquemas primeiro de cabo. Bota a câmera na mão mesmo. Não usa gimbal. Não se preocupa com essas coisas. Porque essas câmeras mesmo, elas têm um sistema de estabilização muito bom. Tirando quando você tá gravando em 4K nelas. Não recomendo gravar na SL3 em 4K. Porque ela... Não sei se já foi atualizado isso. Mas ela fica com um aspecto muito gelatinoso. Mas comece investindo nas SL3. Elas são uma pegada incrível. Já vi muitas igrejas usando ela. Eu mesmo já usei ela em algumas gravações. Ela é uma câmera muito coringa. E vai nessa, mano. Vai nessa que você vai conseguir tirar uma qualidade incrível. Mesmo com uma Canonzinha que é de iniciante, sabe? Então, só vai. Como eu disse, esse foi um vídeo completamente sem roteiro. A gente só tá trocando aquela ideia aqui. Mas pra gente reforçar os pontos, é... Pra todo trabalho que você for fazer. Não só pra sua live na sua igreja. Preparação. Se você se preparar antes, é muito importante. Perde tempo fazendo uma visita técnica. Perde tempo desenhando rabisca no papel. Onde você quer que fique cada câmera. Pesquisa no YouTube referências de videoclipes. Ou de lives que você quer tirar uma qualidade parecida. Perde tempo depois na pós. Dando aquela olhadinha no lunch. Como você quer que fique o resultado final, sabe? Tipo, perde um tempo lá com a galera. Bota a câmera na mão da galera. E vai testando. Vai treinando. Faz um ensaio. Alguma coisa assim, sabe? Então, errar nunca é demais. Eu sempre digo que é errando que você aprende. E é errando que você vai aprendendo a tirar um look maravilhoso no seu vídeo. Beleza? Então, é isso, galera. Tamo junto. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.